Oi Mônica, tô aqui do lado do Josué Lourenço, ele é o diretor de bateria da Independente da Praça da Bandeira. E aí Josué, como é que foi o desfile, a bateria foi nota 10, o que você fala pra gente? É, graças a Deus é tudo certo, o trabalho a gente tá fazendo aí durante uns 3 meses só de ensaio, entendeu? Graças a Deus o trabalho foi concluído, isso é importante, espero que a Praça da Bandeira volte para o seu devido lugar, que é Marquês de Sapucaí, o trabalho foi feito, agora vamos aguardar as notas do jurado na terça-feira, né? E aguardar o resultado na terça-feira, correto? Tá otimista? Tô, tô, demais, demais, com certeza, eu nunca fui tão otimista como eu tô agora, porque eu vi a escola bonita, entendeu? O tempo, é, a, quem fala, pô, a escola tá descalando de manhã, infelizmente, perdem muitos componentes, mas graças a Deus os componentes que tiveram, o cantar, o samba, isso foi importante, e a bateria, pô, só tenho gratidão a todos, e agradecer também a minha família, minha esposa, minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha, entendeu? Que eles que são orgulho, são tudo pra mim, entendeu? Agradecer essa bateria maravilhosa, e a presença da escola, e a diretoria, tudo certo, graças a Deus. Vamos, vamos aguardar, terça-feira, vamos aguardar as notas e aguardar o resultado, vamos embora. Parabéns, Josué, boa sorte pra você, voltamos.